Música como estratégia de marketing e comunicação. Esse foi o tema da palestra voltada aos alunos de administração no dia do administrador. Ser administrador e não deixar de realizar sonhos. Esse foi o ensinamento do palestrante Edson Miura. 9 de setembro. A data homenageou os administradores no Brasil. Profissionais responsáveis por gerenciar alguma organização. Pensando neste dia, o Centro Universitário Dinâmica das Cataratas organizou na última sexta-feira uma palestra para alunos de administração e comunicação social. Nós preparamos duas palestras para a noite de hoje. Uma palestra onde vai falar o profissional de administração no ambiente contemporâneo e em segundo momento nós falamos estratégia de marketing envolvendo a música. Então nós teremos um momento com o professor Edson Miura. O professor Edson Miura trabalha com inovação e na parte de publicidade também. E vai trazer para nós uma grande inovação na área de administração que é a música através da estratégia de marketing. A palestra foi ministrada por Edson Miura. Graduado em administração de empresas e avaliador de artigos científicos na área de marketing. Edson abordou na palestra a parte de gestão de administração e também a música como estratégia de comunicação na divulgação de produtos e marcas. Bom, a palestra, como pega tanto a parte de gestão como a parte de comunicação interna e externa, é importante para que os alunos estejam fora da sala de aula, né, vivenciando conhecimentos, né, práticos e que também a gente traz de outras áreas, né, como a parte de tecnologia de informação, né, comunicação, na parte das agências, a gente trabalha muito com comercial de TV, né, a parte de música mesmo, né, como jingle, spot, trilha sonora. Então, a gente faz um apanhado geral para que eles tenham um pouquinho mais de conteúdo, né, prático, né, fora de sala de aula. Vamos ver agora a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo negociado na fronteira a R$ 3,25 na compra e a R$ 3,38 na venda. O euro está sendo negociado a R$ 3,50 na compra e R$ 3,80 na venda. O peso argentino está sendo negociado a R$ 0,20 na compra e a R$ 0,22 na venda. Com R$ 1,00 você compra R$ 1.700 guaranis e R$ 1.600 guaranis equivalem a R$ 1,00. Além da palestra, no dia do administrador, os alunos prepararam uma exposição dos trabalhos realizados pelo curso. O evento, que homenageou profissionais de administração, também apresentou trabalhos acadêmicos no saguão do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. Os trabalhos foram realizados em grupo pelos alunos do segundo período de administração, que já estudavam sobre o assunto desde o primeiro período do curso de graduação. Eles estão expostos todos os representantes. Veja, no próximo bloco, horários de atendimento nas unidades básicas de saúde foram alterados. E ainda, o que você precisa saber para se destacar em uma corrida?